E aí gente ó, ó vocês veem o que que tá acontecendo aqui ó, ó, você tá vendo esses cachorros aqui ó, estão tudo morrendo de cedo Tudo morrendo de cedo, vou contar o que aconteceu, os infeliz dessas pessoas que não ajudam, já só atrapalham Roubaram mais uma vez a garrafa de 5 litros deles, entendeu? Tá tudo com cedo ó, tudo com cedo Roubaram mais uma vez que eu deixo aqui uma garrafa de 5 litros, entendeu? Roubaram pela segunda vez, e ainda escondi ainda, e não botaram água pros cachorros beberem Tava tudo seco, essa tava seca, essa tava seca, e eles tavam tudo morrendo de cedo Existem ali desse ser humano, é difícil e mal, o ser humano é muito difícil, o ser humano é só Deus Ser humano é tão difícil que tiraram a paciência, esse Moisés no deserto, Moisés não entrou na terra por meio inteiro por causa do ser humano Para, você para logo, para, pode parar, esse aqui tá terrível, tá batendo o gandão ali direto ó, direto Olha lá, vai caçar conversa, vamos brigar Olha ó, tudo com cedo ó, tudo com cedo Vou ter que pegar mais água pra eles Entendeu? Aqui ó, onde eu botei a garrafa de água Já botei aqui escondido, pra ver se eles não pegam aqui ó, nesse lugar deserto aqui ó, nesse matagal aqui ó Aí botei aqui ó, onde eu botei pra vocês nos outros vídeos Mas os povos roubam esses infelizes Não tem dó dos cachorros não, sabe que é possível E ainda botei, ainda inscrito, ainda anotei, não rouba, é dos cachorros Mas eles tem que roubar esses infelizes ladrões Entendeu? Nem as coisas dos cachorros, eles tem dó Olha, tudo com cedo Deixa eu ver se tem um pio mais aqui ó Tá indo tudo com cedo ó Bebe gandão, bebe Bebe meu mozinho, bebe Vai, bebe, ele não vai pegar você não Bebe papai Bebe, vou vigiar, vai Ele tá com medo do cachorro Sai daqui Bebe gandão Vem Para 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 Eu já falei pra você parar Esse cachorro aí é difícil demais Muito difícil Ele bate nos cachorros tudinho aqui Ele quer botar moral Tá sumido, aparece e vem com essa conversa Tem que pegar mais água pra eles É bom que eu vou sair agora O gandão ficou lá sozinho O gandão vai beber Porque ele tá com cedo também Gente, curta aí, comenta aí Se inscreve no meu canal E me segue, tá bom? Deus abençoe Ajuda o canal, por favor, pelo amor de Deus Tá bom? Deus abençoe a todos